De volta aos bastidores, os ensaios do Criança Esperança, eu acabei de contar com o Thiago Martins aqui dando sopa, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Agora é seta mil por hora com a divulgação do filme da mesma vez, né? Eu tô nessa expectativa de estreia, né? Estreou semana passada, agora a gente tem um novo filme agora estreando dia 15 de agosto, chamado Show de Bola, que é uma produção alemã que vieram ao Brasil fazer um filme. E agora eu já tô filmando um novo filme da Tizuki Amazaki, chamado Amazônia Caruana. Minha vida tá a mil, mas graças a Deus consegui um espacinho pra mim é o Criança Esperança. Quer dizer, você vai poder mostrar os dotes também de jogador de futebol, que eu sei que você, né? Manda bem. Eu interpreto um bom jogador de futebol, eu acho. Agora, eu já fiquei sabendo, pela Roberta, que a sua apresentação esse ano vai contar com você cantando. Quer dizer, mais um dot que você vai mostrar, né? Eu tenho uma banda também, chamada Guerreiros de Jorge, no qual eu sou vocalista, eu cantei muito tempo em coral de igreja, né? Mas o Nós do Morro tá vindo com essa nova proposta aí de me colocar em cantão. É. E pra você, qual é a importância de participar num evento como esse? Eu acho, quando um projeto ajuda pessoas que precisam, eu entro em corpo e alma. Eu acho que a Globo tá de parabéns pelo 23º ano do Criança Esperança. Espero que continue pra vida, que venham outras pessoas a apresentarem, venham outras pessoas. A nova geração da Rede Globo venha poder fazer parte desse projeto que é tão grande e a gente as pessoas que precisam. Camila Barreira, Jato Brutais do Criança Esperança. Camila Barreira